Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bay, estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje estamos aqui no Beto Carreiro, mano. Mais precisamente, no Cartódromo Internacional do Beto Carreiro. Rapaziada, essa é uma das pistas mais tops de kart do mundo, mano. Sério mesmo, essa aqui é uma pista muito top. E se vocês estão vendo lá no fundo, lá é o Parque do Beto Carreiro, mano. Tem até o show dos carros ali, velho. É muito da hora. O parque e o Cartódromo são coisas separadas, né? Tipo, aqui é uma coisa, lá outra coisa, apesar de tudo pertencer ao mesmo grupo. Tudo pertence ao Beto Carreiro, são coisas bem diferentes. Bem, hoje a gente está aqui, mano, porque a gente vai gravar alguns vídeos muito legais com o meu amigo Renato Garcia, com o Leo, comigo, mano. Está toda a turma aí e a gente vai gravar muitos vídeos da hora. Mas no vídeo de hoje a gente vai dar um rolêzinho absurdo, galera. Um dos rolês mais tops que a gente já deu. Camaro, 370Z e Ferrari. Vocês estão ligados, mano? Ferrari vai junto com a gente, mano. Vai ser um rolê muito top. O Renato também vai dar uma volta com a Ferrari, mano. Uma oportunidade única, assim, muito da hora. E eu vou ver se eu também consigo andar. Porque, mano, andar de Ferrari não é todo dia, né, galera? Então eu também vou me meter ali no meio para ver se eu consigo dar um rolêzinho. Mas o rolêzinho, pessoal, não vai ser na pista. A gente vai dar um rolêzinho na rua mesmo, mano. Aqui no Cartódromo a gente vai gravar outros vídeos. Esse rolê a gente vai dar na rua, na rodovia que tem aqui, mano. E é bem legal, tipo, dá para acelerar mais. O Cartódromo, apesar de ser muito legal, uma pista muito bacana, tipo, ela não é muito rápida, né? É um cartódromo, então não daria para acelerar. Mas a gente vai acelerar na rua e aí vai ser da hora que a gente vai conseguir pegar altas velocidades. Aí, rapaziada, se liga nas motos da galera aí, ó. Mano, eu não manjo de moto, mas essa aqui é a XT-660R, que eu estou lendo, tá ligado? Essa é só que é uma Hornet, que eu já andei nessa moto aqui e me caguei, mano. Eu fui de carona, tá ligado? Tipo, não dirigi, eu não sei dirigir moto, mano. E essa aqui é a XJ do Renato, dourada. Olha só, mano. Essa aqui foi a edição que ele fez especial aí de 10 milhões. Escapidinho aí, ó, que louco, mano. E esse aqui é o meu carro, rapaziada, 370Z. Nismo, isso mesmo, mano. Nismo quer dizer que é Nissan Motorsport versão especial, que ele tem esses body kits, umas rodas e tal. E, mano, esse carro é muito legal, eu adoro esse carro. Se liga a Ferrari, rapaziada, mano. Os caras vão dar um rolê agora. A galera está empolgada aí, vai dar um rolêzinho de Ferrari. Aí, mano, olha que top. Aí, fala uma coisa, você trabalha no supercarros, né? É, supercarros. Dá pra fazer uns drifts depois com a Ferrari? Que é difícil, mano. Por quê? É bem burocrático, não dá pra arriscar, não. Não, mas confia, mano. Confia. Vem comigo que dá certo. Vai, larga a mão. Liberaram pra ele? Como assim, mano? Você arrisca demais, cara. Vamos arrumar emprego pra nós depois. Mano, esse é um dos meus sonhos da minha vida, assim. Gravar um vídeo fazendo drift de Ferrari, rapaziada. Vocês estão ligados? Imagina que animal que ia ser, mano. Mas vai ser difícil encontrar alguém, né? Que vai liberar a Ferrari pra eu fazer, né? Só se eu comprar, mas vai ser difícil eu comprar a Ferrari, né, mano? Vocês sabem que eu acho que eu gastaria muito mais dinheiro fazendo um carro de drift desses carros japoneses aqui do que comprar uma única Ferrari que custa aí, vai lá, um milhão de reais. Mais ou menos isso, né? Então, eu acho que vai demorar pra eu fazer drift de Ferrari. É isso que é verdade. Aí, galera. Agora ficou pesado o negócio. Se liga só. Camaro, Ferrari e o 70. Os três carros juntos, mano. E olha que bonita essa coloração, mano. Amarelo, vermelho e azul. Ficou top. Fala real. Mano, V6, 350 cavalos. Ferrari V8, 540 cavalos, mano. E o Camaro deve ter uns 400 e pouco também, um V8. Que tenso, mano. Essa Ferrari aqui, velho. Olha só, mano. Olha os botões. Se liga os botões ali dentro. Eu nem sei pra que que servem esses botões aí, tá ligado? Mas, mano, olha o volante, olha o volante. Pra ligar o carro, mano, é aqui no botão. E aqui tem uns modos, ó. Esportivo, modo velho. Essa Ferrari aqui, ó. É da Supercarros, tá ligado? O mais legal de tudo isso, galera. É que se vocês quiserem dar um rolé com essa Ferrari, mano. Eu vou estar sorteando uma carona lá no meu Instagram, galera. Imagina vocês andando de Ferrari, rapaziada. Que loucura, mano. Se vocês quiserem participar, é só lá no meu Instagram, mano. Vai estar aparecendo aqui embaixo, ó. BrunoBarth56. Vai lá na fotinha. É só marcar dois amigos, começar a me seguir. Começar a seguir o pessoal da Supercarros. E vocês já estão participando. Lembrando que quem ganhar o sorteio tem que vir até aqui o Beto Carreiro pra poder andar de Ferrari, né? Se você ganhar, ia lá de São Paulo. Eles não vão ir de Ferrari até São Paulo, né? Então tem que vir aqui no Beto Carreiro pra poder dar o rolê com essa Ferrari. Aí, mano. Vocês estão tirando foto com a Ferrari? Não, tô tentando. Aí, ninguém vai querer tirar foto com o meu carro também, mano? Não, eu vou tirar com ele. Olha lá, Miguel. Aí, gostei, Miguel. Gostei, hein? Vai falar sério, rapaziada. Vale a pena uma viagemzinha só pra andar nesse carro, né, mano? Olha essa Ferrari, cara. Muito louco, né? Quem que vai dar a largada? Tem comida? Não tem largada? Eu já vou indo, então. Vamos ligar o escape aqui já, né, mano? Aqui, ó. No grau, né? Tá ligado? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o escape de velho. O pessoal só quer saber de drift, mano. Eles falaram que o meu carro é fraco, mas querem saber do drift. É na vez, né? Aí, ó. Maria Ferrari, aí, ó. Só a nossa Ferrari, mano. Cara, tá louco. Vamos pro rolê agora, rapaziada. Camargo do Renato tá aí. Mano, já vamos sair no drift aqui, ó. Já vamos sair no grau, rapaziada. Ih, rapaz! É muito da hora esse carro, mano. Tá louco, rapaziada. Esse carro barilhento pra caramba, mano. Tá louco. Tá direto o escape. Oi, ó. Renato, tá querendo brincar de dentro também. Sai de lá. Bicho doido. Ferrari é a Ferrari, moleque. Mano, que ronco bonito, mano. Que ronco. Vai, vamos tentar alcançar ela aqui. Mano, o ronco da Ferrari é absurdo. É muito toque. Ó. Ó. Vou dar uma puxadinha aqui, vou dar uma puxadinha. É, não dá pra ter essa tendo. Tchau, tchau. Vamos fazer um peguinho aqui na Ferrari? Vamos ver? Vamos ver se ela vai vir, quero ver. Forte, hein? Forte. Ferrari é forte, hein? Caraca. Que bonita, né, mano? Caraca, é muito bonita. Ó, o mais legal do meu carro, ele é manual, ó. Os outros é só aqui, né? É só pra... Bem pai, o meu é mais legal, mano. Bem de menininho, né? Bem de menininho. Aqui é a raiz. Tem embreagem, barça, é, mano, é mais legal. Esse ele faz o punta-taco automático. Toda vez que eu reduzo, ó. Tá vendo que ele sobe o giro? Vamos fazer o retornozinho aqui agora aqui na frente? Mano, esse retornozinho é tentador, mano. Dá vontade de sair de ladra nesse negócio aqui. Vou tentar arriscar aqui. E aí? Não, não. E aí? E aí? Tu viu a rodada foi bonita, né? Ó, mas vou falar a real, eu me caguei, mano do céu, eu me caguei, rapaziada, tá maluco galera, que susto que eu passei mano, nossa senhora, tá até difícil segurar a câmera aqui que eu tô meio que tremendo galera, mano do céu, que que que, nossa mano, Nossa, 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 velho, eu tô me cagando mano, tô me cagando, essa que é a verdade, tô me cagando, eu me caguei lá porque eu achei que ia bater, essa que é a verdade, eu achei que ia bater mano, nossa senhora, por mais que eu fale que eu estava no controle da situação galera, eu tive sorte, essa que é a verdade porque foi por muito pouco, tipo, sei lá, assim, velho, se eu bato com a roda, ia estragar a roda toda, tá ligado, tipo, ia arranhar, ia quebrar, ia zoar a suspensão, mano, ia zoar tudo galera, Tudo, 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 então eu tive muita sorte, ainda bem que não deu nada galera, ainda bem, porque mano, vocês sabem como eu amo meu carro, vocês sabem que, velho, é tudo importado, as peças, tipo, se desse alguma coisa, nossa, além de ser caro, ia demorar muito, ia ficar secado um bom tempo, o deus do drift hoje me ajudou, obrigado, tá aí ó, tá aí porque eu falo pra vocês nunca fazerem isso na rua, tá ligado, o drift é na pista, aí eu inventei aí de gravar uns vídeos com o Renato, aí quis me meter o bobo, quis dar uma de bonzão, bonitão, e aí ó, quase que eu bati mano, fiz feio né, Tipo, né, agora tem que assumir o erro e tocar adiante, mas mano, é isso aí, e agora mesmo que o pessoal da Super Cars nunca vai me emprestar o carro pra fazer drift, né, imagina, eu quase bati o carro na frente deles, tá ligado, eles estavam na Ferrari, e eu quase bati e agora mesmo que, esquece, esquece que nunca mais vai ter drift de Ferrari, não com a Ferrari deles. Mano, não deu nada com o carro galera, nada, 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 tem um arranhado na roda aqui pessoal, vocês estão vendo, tipo, um arranhado bem feio, mas não foi desse dia mano, esse arranhado quem fez foi a minha namorada, esse aqui foi eu, mas esse aqui foi ela. O importante é que o carro tá inteiro, não bateu nada, não arranhou nada, só sujou um monte né, tipo, olha só, olha o vidro aqui, levantou uma poeira danada rapaziada, eita, dá até pra desenhar aqui ó. Véi, eu vou lá dar uma olhada, eu parei o carro aqui, encostei aqui no acostamento mano, num lugarzinho aqui, e véi, eu vou ali ver porque, nossa, foi muito perto a batida mano, eu não, tipo, eu quero ver quão perto foi, porque eu não acredito que eu não bati. Mano, foi por isso que eu perdi o controle do carro, olha só, é só pedra aqui, é só areia, sei lá, isso aqui é brita mano, véi do céu, ó a cagada aqui ó, dá pra ver as marcas dos pneus aqui, eu abri muito mano, eu devia, mano, sei lá, tem pedra em tudo aqui, eu não devia ter feito drift, essa que é a verdade, eu abri demais, tá vendo ali as marcas? Mano, olha só aonde que eu passei rapaziada, foi muito perto, aqui provavelmente a roda dianteira que eu tentei virar, tá ligado? Mano do céu, foi muito perto galera, olha só, olha só, nossa senhora, e o meio fio aqui é alto hein, se eu tivesse pegado aqui rapaziada, nossa, ia ter zoado o carro todo mano, tipo, véi, ia dar um prejuízo do caramba. O complicado que é tentador essa curvinha né, fala real velho, olha só, a curvinha é perfeita pra fazer os drifts, só que mano, eu não vi que esse troço aqui era tudo brita mano, nossa senhora, nunca mais galera, nunca mais. Na real a dica é nunca mais fazer na rua, em qualquer lugar, independente que se for aqui ou outro lugar, é, véi, fazer aqui na rua, pode dar cagada, vocês viram, quase deu, por sorte, eu me safei dessa hein, eu me safei dessa, pelo menos foi gravado né, tá tudo em vídeo, pelo menos isso. Mano, eu ainda não acredito que eu não bati mano, que passou muito perto, muito perto, olha só isso, passou assim ó, muito perto. Rapaziada, então é isso galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, porque mano, já foi susto demais por um vídeo só, mas lembrando que vai ter mais vídeos aqui no canal, a gente vai fazer uns drifts aqui no Beto Carreiro mano, tem um monte de coisa pra acontecer, então pessoal, se vocês gostaram do vídeo mano, deixa o like aí pra fortalecer, e se vocês não são inscritos no canal mano, já sabe, se inscreve aí pra ficar ligado em tudo. Então é isso, eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui, valeu! E aí